Bem, John, outra missão pra você lá no Brasil. Lázaro está muitos dias escondido no mato e ele é muito perigoso. Eu já vi piores. Eu já vi piores. Você conhece muito bem aquelas matas de águas lindas e tem que ser você, John. Por que agora? Por que eu? John, o Datena falou que você é o homem mais capacitado pra missão. E eu acredito nele. E você também é uma máquina de guerra, John. O Bolsonaro está contando com você, John. Hum? Vai ajudar? Alguns momentos depois... Seu paga esse carro, John. Erímetro 1. Láxame a vista aí. Láxame a vista aí. Câmbio, vou atirar. Vou atirar. Câmbio. Lá, meu amor. Seu rio. Câmbio, eu sou o Láutico. Cadê? Câmbio, esse culo pê, lá. Será que esse negócio agente que não é nenhum e tem bala? Câmbio, o Láutico. Câmbio, o Láutico. Câmbio, o Láutico. Câmbio. Capitão, o Láutico. Câmbio, o Láutico. Câmbio, o Láutico. Câmbio, o Láutico. O Láutico, o Láutico. Câmbio, o Láutico. Câmbio, o Láutico. Pau, o Láutico. Eu sei o que será orador. Eu vou a afastar.